Quero, o Alaui firme. Zé, o atalagem é direto para o ponto de distração. Sim, sim. Pode deixar. Cinco minutos. O Alaui é ministro da defesa e próximo de Satanás. O pessoal dele vai estar bem treinado e bem armado. Vou comer as portas do FK. Deixa comigo. É assim que se atire. Menos dois dele. Vai ter mais. Continua no sentido da fumaça. Mais um. Então, não está a gente logo, logo. Se prepara. Gente, adiante. Vamos nessa. O Alaui está no mais de um ver preto. Isso pra mim. Vou matar ele rápido. É um ver preto. Não relaxa. Continua avançando. Acha o Alaui. Eles estão na estrada. Atrás que está no luto. Com você. Casey, abre a porta Te dou cobertura Eu pego o Alaui Alaui Já comigo Fica calmo Ninguém vai te machucar Se ia E nosso trato? Trato? Sem de nada Pra onde você ia? Kouhara, mentira! Seu amigo tava me levando Nosso amigo? De quem você é? Dos jovens? Não, e nem Iraquil Panteão Panteão? Vamos embora Vocês não vão ter chance contra eles Não viram a gente? Que continue assim Vamos lá Me faz entender, Sr. Marshall Esse suposto grupo, o Panteão Era uma força paramilitar multinacional fortemente armada Que apareceu do nada Aí a ordem era esperar reforço, mas você decidiu dar uma de herói Não dava pra esperar Não tinha janela Senhora Helo Ele desobedeceu sua ordem, sim ou não? Sim, senhor Mas com o tempo que nós tínhamos disponível Foi o que eu pensei Eu até esperava isso de você Mas não de você Senhor, o nosso objetivo era pegar o Alaui do jeito que fosse necessário Eu sei disso Então qual é a sua explicação pra ele ter parado no necrotério? A coisa ficou Complicada Amém Amém